Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. E pessoal, eu vou lá em cima do morro, mostrar a vocês lá em cima minhas plantas e vou ver se eu filmo um pássaro que tá cantando muito lá em cima, vou ver se eu acho ele e filmo ele. Aí vou mostrar a vocês também minhas plantinhas e o que que a gente vai fazer lá em cima, tá bom? Tchau, tchau. Pessoal, mostrando vocês aqui esse meu pezinho de coco. Como que ele tá bonitinho, gente, olha. Tá nascendo. Esfolha nova. Ele tá nascendo umas folhas novas, assim, bem bonitas. Tá vendo? Todos os dois, ó. Tá nascendo... Ó, tá saindo aquelas folhas de dentro dele. Tá bem bonito. Tava bem ansiosa pra esse pé de coco crescer. Tava achando ele demorar a desenvolver. Falei, ah, ele tá demorando tanto que tô achando que ele... Né? Mas... Devagarzinho ele tá indo. Agora ele deu uma... Eu vim aqui em cima, gente, ó. Sabe por quê? Eu vi um lá de casa, escutei um pássaro grande cantando. Não sei o nome, gente. Eu não conheço. Aí eu falei assim, eu vou ver se eu consigo filmar ele. Vou lá... E vou tentar... Tentar filmar ele. Aí cheguei aqui e ele deu uma parada. Deu uma parada. Parou de cantar. Eu vejo na televisão aqueles... Aqueles pássaros grandes. Tipo tucano, assim. Aí eu fico louca que apareça um aqui. Eu acho tão bonito. Mas eu não conheço o canto dele, não. Eu acho que ele não canta, não. Aquele tucano, eu acho que ele é só... Só bonito mesmo, né? Grande e bonito. Mas eu escutei um... Um canto de pássaro, assim, alto. Bem alto mesmo. Falei assim, eu vou lá ver que pássaro é esse. E vou filmar ele. Mas eu acho que ele foi morto. Não tô conseguindo mais ouvir ele. E... Se ele estivesse cantando aqui perto... Né? Mas eu acho que ele tá cantando... Muito longe. Agora, né? Agora. Ele tava aqui perto. Aí deve ter voado. Deve estar longe agora. Mostrando aqui a vocês. Tô mostrando a vocês aqui. Sabe o quê? Uma graviola. Ó. Olha, gente. Olha. O que apareceu aí nesse pé de graviola agora. Tá vendo? Tá vendo o tamanho dela? Olha. Gente, como é que pode, né? A gente fica olhando, 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 não vê. Aí, de repente, olhando aqui, procurando pássaro. Quando eu olho, o que que eu vejo? A graviola. Tá na época já de dar. Tá na época já de dar. Já tá na época mesmo. Porque é muito tempo que eu tenho esse pé de graviola. E fico louca pra ver, né? E fico louca pra ver, né? A gente planta, quer ver a fruta. Gente, olha como que é alto aqui, ó. Olha. Olha. Olha como é bonito aqui em cima. Aí, tô esperando meu filho. Foi sair. Esperando ele voltar pra ele me dar uma ajudinha aqui em cima. Pra gente dar uma arrumada. Que eu queria que fosse agora, antes do sol esquentar, né? Mas, pelo jeito, quando ele chegar, vai ter que deixar pra de tarde. Aí, ele sai pra trabalhar. Aí, já tem que deixar pra outro dia. Queria que fosse agora de manhã, que tá fresquinho, né? Tá bom pra vir aqui. Tem coisa aqui, gente, que eu não consigo fazer sozinha, não. Tem que ser com a ajuda dele. Ah, meu filho, ele pega na inchada, ele pega na pá, ele é rápido e não achei mais. Aí, eu tô esperando ele, mas ele foi lá embaixo. Gente, o pássaro foi embora. Eu acho que ele se assustou comigo. Ele se assustou comigo e foi embora. Queria filmar ele. Filmar ele pra me mostrar uma pessoa, pra dizer qual é o nome desse pássaro que tava cantando aqui em cima. Não é sabiá, não, gente. Sabiá tem um monte. Trinca-ferro, sabiá tem um monte. Não é, não. É outro canto. Um canto que eu nunca ouvi, assim. Diferente. Aí, eu vim correndo, tentar descobrir. Ó. Tá vendo? Que dia lindo hoje. O sol começou a bater lá no telhado de casa agora. Olha como que tá lindo. E hoje vai esquentar muito, porque a cigarra já tá cantando. Ó, virar pra cá. Vocês veem. Como que é aqui, ó. Ó. Tá escutando, né? As bananeiras também. As bananeiras eu consigo limpar, gente. Cortar, assim, essas palhas secas. Isso eu consigo fazer. Mas eu queria que ele pegasse um... Queria que ele me ajudasse a pegar uns... Uns matosinhos secos lá em cima. Uns capim secos. Pra botar ali em volta, ali, das frutíferas. Porque aí protege o solo. Protege, fica mais... Protege do sol, né? O sol não resseca tanto. Aqui eu botei, ó. Nessa laranja aqui, eu botei, ó. Tá vendo? Aí eu acho que eu vou pegar essa espalha aqui. Vou ter que ir lá embaixo, pegar a faca. Vou cortar essa espalha e vou botar a espalha. A espalha da bananeira. Em volta das frutíferas. Pra proteger. Aí vim aqui ver se a laranjinha... Tá com... Tá com flor ainda. Tá bonitinha, gente. As florzinhas dela. Não caiu, não. Tá inteirinha. Ó. Meio enroladinha a folha aqui na ponta. Mas é assim, né? Gente, eu vim... Vocês acreditam que... É oito e meia. Acho que é oito e meia agora. Maxuã ainda tá dormindo. Dorme até as nove e meia. Nove e pouca que ele dorme. Toma remédio controlado. Deixa remédio forte. Aí eu gosto de deixar ele acordar por conta dele, sabe? Não gosto de acordar ele, não. Pra ele não ficar agitado. Não ficar nervoso. Eu gosto de deixar ele dormir, descansar bem. Quando ele acorda, ele acorda bem aberto. Ora, se acordar ele... Se acordar ele acorda meio agitado. Ó, a cigarra cantando. Pessoal, hoje tô meio atriz. Porque eu tenho uma vizinha minha aqui. Sabe? Aquela vizinha que a gente conhece desde criança. Conheci ela desde criança. Ela tinha muita amizade com minha mãe, com meu pai. E ela teve um AVC ontem. Tá internada mal aberta. Aí eu tô... Sabe? Quando você tá agoniada. Nada tá bom. Você vai pra lá, vem pra cá. Você roda. E você fica aquela... Pensativa, sabe? Pensativa. Como é que pode? Eu tava de manhã. Ela tava bem. Conversando ali. Tudo. Aí, quando foi meio-dia. Isso foi de umas dez horas, mais ou menos. Eu tava ali, conversando. Aí, quando foi meio-dia. Acontece isso. Então, a gente fica assim, pensando. Sabe? Que a gente não sabe nada. A gente não sabe o dia da manhã. Ai, só Deus pra proteger. Uma hora que ela fique bem. Né? Ela fique bem. Tá entregue na mão de Deus. Ai, gente. As pezinhas de laranja que eu mostrei a vocês. Eu fiz um vídeo até, mostrando ele. E que ele tava com uma praga. Ele tava doente. Aí, eu vim mostrar a vocês que o que eu fiz secou a praga que ele tinha. Ele tava com uma praga aqui assim no caule. Num tronquinho dele aqui assim. Ele tava com uma praga. Tá vendo a manchinha lá nele? Ó. Ó. Tá vendo como é que secou? Tá vendo? Aí, quer dizer. Ele tá até bonito. Tá nascendo umas... Esses galhos aqui, gente. Eu vou ter que tirar. Esses dois galhos aqui vão ter que sair. Porque ele é enxertado, né? Vou mostrar vocês aqui bem de pertinho. Pra vocês verem. Ó. Ele é enxertado. Aí, ele só pode nascer galho dessa emenda aqui pra cima. Dessa emenda. Desse enxerto aqui. Pra baixo, ele não pode nascer galho, né? Não pode nascer. Tem que ser só do coisa pra baixo. Da pra cima. Da emenda, onde foi feito o enxerto, pra cima. Pra baixo não pode. Puxa a energia dele. Aí, eu vou pegar uma faquinha, alguma coisa, né? Pra tirar. Pra tirar. Mas ele tá bonito, ó. Folha nova aqui em cima. Folha nova aqui. Folha nova pra cima também. Ele tá muito bonito. É pé de laranja pocã. Enxertado. Aquelas que... Né? Que a gente compra na feira. Eu compro na hortifruti também. Hortifruti não. Eu compro em casa de... Casa de... Como é que se diz? Meu Deus. Esqueci o nome agora. É onde vende mesmo mudas de plantas, né? Aí, eu compro. Já tá plantada já há um tempinho, já. Já tá plantada há um tempinho. Aí, esse ano também que ela tá... Essa aqui também. Essa aqui é uma laranja muito doce, gente. Eu nunca vi uma laranja tão doce igual essa daqui. Nossa, que laranja boa. Mas só... Que ela não dá todo ano, não. Ela dá um ano. Aí, pula. Fica um tempo sem dar. Aí, depois, ela vai... Dar laranja de novo. Demora, sim. Dá um espaço. Mas, tá bom. Pelo menos, ela tá bonita. Tá bonita, ó. Tá com as folhas bonitas. Tá vendo? Aí, eu tô esperando o meu filho, gente. Como eu falei pra vocês, né? Que... Ele falou que vai dar uma ajeitada aqui em cima hoje. Aí, eu fiquei toda animada, né? Já tô aqui esperando ele. Só vou lá resolver não sei o quê e vou voltar aqui. Hum... Pior que o sol já tá... Ele aguenta sol, gente. Ele trabalha no sol. Ele fica aqui em cima. Num sol escaldante. Eu não. Eu não aguento. Então, tem que ser só de manhã cedo. Se tiver alguma coisa pra fazer, fazer de manhã. Aproveitar que tá fresco. Aí... Depois... Aí, eu vou... Vou lá... Isso aqui... Isso eu consigo fazer. Pegar as palhas das bananeiras. Cortar e botar ali em volta daquela plantinha ali. E desse pé de coqueiro também. Quero botar aqui em volta desses dois pés de coqueiro. Tem três pés de coqueiro, gente. Todos três é anão. Aqui tem outro. Aqui, ó. Prantei outro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Do lado dessas duas caixas d'água. Só que a terra aqui... Não é... Se fosse... Se fosse uma terra boa, ele já tava enorme esse pé de coqueiro. Que eu plantei na frente da casa uma vez. E ele ficou gigante. Porque lá eu molhava sempre do lado do poço. Ah, e agora aqui é meio sinistro pra pé de coco. Pé de coco gosta muito de água. Tá vendo? Ó. Gente, eu vou... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E... Espero que vocês tenham gostado de ver minhas coisinhas. Não tão muito bonita não. Porque... Eu só faço as coisas aqui em cima junto com o meu filho. Sozinha eu não faço não. Tá esperando ele. Aí... Ó. Essas... É... Plantar eu tenho que ir consigo. Agora... Capinar... Limpar essas coisas assim... Não faço não. Só ele mesmo. Aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tá bom? Tchau.